A dona Mara planejou bem como aproveitar todo esse espaço, montou um lava-jato e um restaurante. Mas o negócio está difícil de ir para frente. O lava-jato está desativado e o restaurante é o que ainda resiste por conta da clientela fiel. Foi a situação da rua Capitão Calixto, no Toru, que afastou os consumidores. Todo ano é a mesma coisa, porque no verão até melhora um pouco, mas no inverno fica essa situação que você viu. E a gente sente de prejuízo porque nós tínhamos um lava-jato e essa rua ilameada ninguém vem. A Lara só passa por aqui porque é o único acesso à casa da sogra. Não tem jeito, é preciso mesmo enfrentar a buraqueira. Para mim, é terrível. E não é só aqui, é a cidade toda, até as avenidas principais, é só buraco. E não é buraquinho não, é cratera. Se está difícil para o motorista, imagina para quem se arrisca a pé. É mesmo inseguro porque não tem calçadas para o pedestre e os bueiros e galerias abertas podem reservar surpresas nada agradáveis. É meio complicado um pouco, entendeu? Principalmente em tempo de chuva, a rua fica toda esburacada, aí as pessoas passam, aí surgem o pedestre, entendeu? Aí é um pouco complicado, até para quem tem transporte também. Parece que nunca teve asfalto e no período chuvoso a água acumula e deixa essa lama.